Olá, precisas de enviar um aviso de férias no teu e-mail? Para isso, só precisas de configurar o teu e-mail com uma resposta automática de férias. E não precisas depois de preocupar mais que o e-mail, ou seja, todas as pessoas, quando enviam um e-mail, automaticamente o e-mail vai responder com a mensagem que tu deixas lá. Ok? Para isso, vou-te dar uma dica. Vamos aceder à conta Google, clicas no e-mail, vou aqui a compor mensagem, vou aqui editar, pronto, e colocar para cá, como exemplo, vou e colocar o assunto, agora, venho aqui onde diz inserir assinatura, vou gerir, ele automaticamente vai-me equipar às definições. E aqui venho às definições e vou, vais para baixo, vais clicar, já temos, resposta automática desativada. Vamos ativar e vou inserir aqui o tempo, o período que vai estar de férias. Por exemplo, vamos colocar aqui o início do dia 14 até o último dia. Vamos definir aqui até o dia, vai ser do dia 14, vamos pôr até o dia 1 de setembro. Ok? Vou colocar aqui o assunto, o assunto vamos deixar, estou de férias. Agora a mensagem, essa é a mensagem que nós pretendemos. posso deixar, estou de férias. Por favor, envia um e-mail para... E agora colocava o e-mail que eu pretendesse, vou colocar aqui o exemplo, o e-mail para tratar todos os assuntos, o e-mail relativamente. E agora, obrigada. Até breve. Ok? Este, enviar a resposta. Podemos pré-definir e vamos aqui definir, guardar as alterações. Ok? Ou seja, a partir do momento que qualquer pessoa envia um e-mail para a minha caixa, para o meu e-mail, esta mensagem vai ser enviada automaticamente como resposta. Vai referir que está, que estou de férias e para enviar para o e-mail, para tratar do assunto, o respeitivo e-mail que deixamos na caixa, na caixa de mensagens. Ok? O meu nome é Regina. Se tiveres alguma dúvida ou alguma dificuldade, deixa-nos aqui nas mensagens ou então envia um e-mail para o meu e-mail, gosta do vídeo e partilha o vídeo. Obrigada! E aí